Então galera, canal clandestino de cheiro e diretamente da terra da rainha Edição das veias, novela pra macho ir travado no trânsito Tá vendo passando uns caminhões legais aí? Acho que deu um acidentezinho aí pra cima aí, né? Deve ter dado alguma merda aí pra cima Como a galera curte caminhão, curte trânsito, não, né? Porque acho que não tem cidadão nesse mundo, né? Que vai gostar de congestionamento, né? Penso eu Mas olha só que treta Bicho do céu Literalmente parou os dois lados, né? Bom, o lado de lá descendo, né? Ou seja, o lado direito nosso aí, dado o vídeo, não tem nada, né? Não sei porque que eles estão parados também, mas... Pelo que falam no rádio, o acidente deveria ser do meu lado, aqui lá em cima, né? Mas... O lado de lá também está parado Olha o pranchinho levando madeira atrás aí, ó E lá vai o Estobarte, lá vai o da feira Lá vai mais um da feira Ó Abrir uma faixa agora O cara parece que está falando de um vaso, né? Bom, pelo que ele falou aí Abrir uma faixa só, por enquanto Deve ser que for perto aqui, né? Hantido Mercedera, travequeira Da feira Tem um que está com uma carga especial lá embaixo, lá, ó Vamos pegar ele lá, ó Ó Só os brutos, né? Olha ele vindo aí, ó O foda disso aqui que consuma aí o horário nosso todinho, né? Aí é frauds Eu já estou com um Vamos ver aqui em cima aqui Quantas horas já de direção? Três horas e quinze minutos Três horas e quinze minutos aí de... De roletagem já Ih, daqui a pouquinho Acho que eu tenho que mandar uma mensagem lá, pô O patrão lá Pra falar que eu estou travado aqui, né? De roletagem já que eu estou travado aqui, né? Aqui, agora a gente está indo pra... Pra cidade de Peterborough Voltamos aí a... Estamos de volta aí com o Ferro Começar aí a... A estação 2018, né? Novela pra marcha em parceria com o Ferro Atrás Série 2018 Mas não começou muito bem esse Ferro aqui, não Já pegamos e já uma... Um acidentezinho já pra complementar aí o negócio, né? Deixa eu ver... Pois não... Já tem muito bem... É isso aí... 5 minutos... Está chegando a mais... É isso aí... Está chegando aqui, né? A aqui é um... Acho... Isso aí... É isso aí... Não... ... As statuses Os Scanias novos aí Tá começando a aparecer bastante Já na Nas rodovias Acho que tá sendo vendido bem Falando isso porque tem um bem aqui na frente Apesar dos outros já passarem do lado de lá Esse aí é um deles Reconheci só pelo retrovisorzinho dele E olha esse carrinho aí Que coisa mais estranha Que diabo é esse aí? Carrinho da Barbie? Que que é? Atom 2000 Turbo É turbo ainda hein Engraçado Não sei se é alguma coisa pra fazer limpeza Ou sei lá E a fila continua né E como eu falei Acho que tá sendo vendido bem Porque tem Já tem bastante já né Tem muitos muitos meses Dá pra ver bastante deles ir rodando E o tráfego de Tem muito caminhão aqui Nessa parte aqui Ela é pesada Mas tem muito caminhão É uma das Entre as vias principais Pra ir pro norte M11 a 14 Se não tem o lado da M1 M11 a 14 Bastante conteneiro Olha o voiveiro bonitão lá Já daqui eu tô vendo Já que o freio motor dele é top Curuz Balsão personalizado Já dá pra ver já De longe já, já vi já Que o freio motor dele é top, nem subindo o caminhão do cara Já dá pra ver de longe Tem que ter jeito não, viu É isso aí, hoje tá sendo esse modelo aí Sem choro e sem trégua Eu peguei essa filinha aqui Achei que ela tava andando mais rápido que a outra Mas não Não tá lá essas grandes coisas não Essas carritas aí geralmente é carregar entulho, né Lixo, entulho Essa tampa aí atrás ela abre Algumas tem tipo uma parede hidráulica lá dentro Que empurra os lixos pra fora Outros Ela é basculante Outros ele solta ela em cima De uma plataforma Uma plataforma inclina, né E essa tampa atrás ele abre e despeja O que tá de dentro O que tá aí dentro e pra fora Mas geralmente é mais pra carregar lixo isso daí E pela cor que ele tá ali Pela O jeito que ela tá aí Dá pra ver Acho que vai ser mais entulho isso daí O resto de material de construção, né Alguma coisa assim Mas é isso aí galera Amanhã aqui vamos ficar por aqui mesmo Porque senão eu vou cansar a beleza de vocês Tá muito devagar Bom, deu pra pegar aí vários caminhões aí Principalmente do lado de lá De volta e meia parece aí Filma uns brutos aí Filma uns brutos aí Tá aí alguns brutos aí Ah, o Mercedes carregando dois cavalos Dois da Renault Renault Premium Bom, curtiu? Deixa aquele like aí Vamos fazer o vídeo sem edição Sem nada Deixando aqui aquele beijo na bunda Até a próxima Até o próximo capítulo Na velha pra marcha E fuma! Tchau! 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 Obrigado.